Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o modelo de hoje é um Shelby Cobra 427SC ou Semi-Competition A velocidade máxima desse carro é 262 km por hora O tipo de carroceria dele é um Roadster, o combustível é a gasolina, tipo de câmbio manual A potência máxima desse carro é 425 cv, que é muito bom para a época dele O preço dele é R$ 4.881.150 Ele saiu na sede de 2008 chamado Revealers, da Hot Wheels Uma curiosidade, que só existem 31 carros dessa versão SC, dessa versão Semi-Competition A nota para esse carro é 9, ele só não tira 10 porque a traseira não está tão detalhada como era para ser Mas ele está muito legal Aqui na frente, como você pode ver, tem o detalhamento do farol Aqui a grade é traseira, aqui a grade aqui nessa parte de trás As rodas dele eram cinza, só que eu acabei tirando, estava descascando Aí eu acabei tirando Aqui tem um cano de descarga lateral, como se fosse um cano de descarga Uma estrelinha Aqui do lado está escrito 427, na mesa escrita do carro Uma saída de ar A traseira não está muito bem detalhada, está vendo? Está bem simples Aqui tem umas faixas, está vendo? Aqui tem essa partezinha aqui também do... Para reclinar a cabeça O interior O interior, a marcha, o volante O vidro é um pouquinho frágil, tem o limpador de para-brisa no vidro Aqui a pintura, meio militar Uma coisa bem legal que vocês vão gostar, galera Que ele abre o capô, está vendo? Aqui está o motor dele, o motor de 8 válvulas Muito bacana Bem legal Ele é bem pesado, tá galera? Por causa disso E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de clicar em gostei Se inscreva no canal E até a próxima Tchau